Música Fala Spartanus, beijo com vocês, aqui quem fala com o Spartan com mais um vídeo pra vocês né E dessa vez continuando com essa campanha comentada rumo a independência dos Estados Unidos da América no Impacto Total War né Bom, no vídeo passado a gente ganhou aqui de um forte francês, a gente já tá mandando uma tropa aqui né Mas eu não vou pegar pra mim né, eu vou mandar aqui me ajudar nessa grande batalha aqui da Akkadia né Bom, como temos um bom exército aqui, eu não tenho um exército completo, mas eu tenho um exército muito bem treinado E eles só tem cavalaria É Não dá pra chegar então, eu vou passar o turno né Você atualmente tem uma missão ativa para construir um jardim doco Ok Ah, aumentou mais ainda Sim Sim Faz o seguinte então Vou pegar te ver aqui, não tem ninguém Vem pra cá, vem pra cá, vem Ah, eu preciso de ajuda O que que eu vou fazer, eu vou atacar E se eu conseguir atacar, deixar uma esperta E continuar esse edge Opa, eu tenho ajuda, apoio inglês O que que eu vou fazer galera, eu não vou é atacar eles agora Porque se eu atacar eles agora, o que que vai acontecer É, pensei bem Se eu atacar eles agora Eles vão ficar só dentro dessa muralha, dessa cidade Ah, vão ficar dentro da cidade e tal Mas não tem muro agora, eles não podem ter mais nada Né Mas é muito bom que eu continue meu cerco Enquanto eu mando mais tropas pra cá pra me ajudar ainda mais né Não, eu vou esperar Eles vão Eles vão ter que me atacar uma hora E quando eles me atacar eu já só fico na defensiva Isso vai me ajudar muito Então vamos salvar Sempre eu faço Apenas pra evitar, né Que eu tenha baixas É bom eu ter Como eles tem cainhões É bom que eles me ataquem Então vamos lá Opa 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 Ok Eles não podem fazer nada Ahn Tiveram aqui Ah, eu vou mandar pra cá Vamos passar o turno novamente Ae Nos atacaram Temos reforço Como eu quero Então vou passar o Vou passar Vou dar um corte aqui E vejo vocês No mapa da batalha De Akkadia Uma puta batalha Eu não vou batalhar nessa idade Então bora lá Só pra vocês saberem Que é provável que eu peca ainda Porque a cavalaria É fogo Então bora lá Bom pessoal Voltei Já posicionei tudo certinho É bom Como a gente tinha a opção De colocar essas defesas aqui Eu coloquei Vai ajudar bastante a gente Fiz uma formação mirada direto pro forte Assim como eles vão aparecer ali Peguei todas as nossas Lining Infantures E coloquei elas aqui Coloquei duas de Colônias Militias Aqui na frente Que são as mais As mais tem experiência Outra atrás aqui E a outra que tem mais experiência Assim como a gente dá stat A gente vai ver melhor Coloquei duas dessas unidades aqui Não sei o motivo Que elas vão ficar aqui Mas assim que começar Eu vou ver algum lugar Pra colocar elas E essas três Essas unidades todas Com três linhas aqui Então bora lá Ixi Maria Bom eu vou tentar Fazer uma viradinha aqui É sério Que eles vão ficar no forte Pelo que eu vi Eles me atacaram Assim vamos continuar Vamos passar rápido Pra ver Eles me atacaram Eles tem que sair Ou eles vão entrar Temos uma tropa aqui Bom eu vou derrubar os muros Eu não ligo não Eu vou derrubar É eu vejo que eles não vão Me atacar do modo que eu quero Eles só vão Então tá Se for assim que eles querem Os canhões já estão atirando Ali Então vamos começar A mover nossas tropas Vou mover essas tropas aqui Pode ir correndo E você logo atrás Vamos conquistar o forte Com apenas desses homens aqui É sério Vamos passar em cima Do Na frente do canhão Oh beleza Ih fodeu Ok Já destruímos mais uma parte do forte Vamos destruir agora Esta parte aqui Eles não sabem o que querem Aqui estamos levando dano Não Não até que não levaram não Então vamos continuar aqui Tem uma travada aqui Enorme Bora lá Vamos avançar né Eles não são para 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 A gente é para Eles sim Para cavalaria Só vou deixar a unidade aqui Pelo menos para cuidar Vamos cuidar deste lado aqui Será que aqui A gente tem que dar uma volta É mas a gente vai Chega lá Vamos ficar aqui Vamos andando né Devia ir correndo Bora Corram Vamos Vamos lá Chegando ali Ok A gente está entrando em formação Então está tranquilo Daqui a pouco vai ser todo destruído Ali já estão vindo Vamos dar um apoio Aqui Ok Ok então né Agora as tropas aqui Vamos avançar Vamos ali aqui Ok Vamos lá Vamos correndo Porque eles estão descendo Aqui É para onde eu não estou querendo Que eles estão indo Vocês ficam aqui Fica parado aqui Vai 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 Ih estão atacando com tudo Vixe! Essa eu não esperava deles. Não, tira-se nós ali, estão lutando ali. A gente ganha, a gente ganha. Cavalaria é uma coisa que a gente dá conta. Calma, calma, a gente dá conta. Tranquilinho, calma aí. Venha para cá. As vezes a gente tem que atirar, tá pessoal? A gente dá conta tranquilo de cavalaria. Está vindo mais e mais. Olha quanta cavalaria. O negócio é a gente fazer uma boa linha aqui. Ok. Oi! Pega, pega, pega! Ih, deram grande dano na gente. A gente pega eles. Bom, não fizeram quase nenhum dano na gente. Ok. Ih, tem um dado chegando ali, hein. Vamos ter que fazer uma linha aqui agora. Meu Deus! Olha, está chegando! Vamos ver como é que eles vão reagir. Olha, até que reagiram bem. Então, já dá para a gente avançar ainda mais. Olha aqui. Ali está 12, dizendo que matou mais que isso. Bom. Fazer o seguinte. Corre para cá. Bom. Estão indo bem. São índias, então... Ixi. Acho que não tem tanta... Eles não tem tanta força contra a gente. não tem muita força contra a gente. Está dando umas travadas aqui. Nossa senhora! Beleza, então, né? Vamos... Ixi, está vindo uma unidade aqui. Nossa! Que travada que está dando isso! Nossa Ótimo, ótimo Bom, o negócio é continuarmos assim, né Por um bom tempo Vamos subir aqui Vamos continuar Vamos pegar nossos canhões E tentar acabar com esse cara aqui Vamos subir aqui em cima Ok, ok Andar chegando Depende de onde ela vai Ah, ela vai pra morte Beleza, então Mais cavalarias chegando Vamos dar uma olhada Chegou um nada praticamente Tudo bem Duas linhas aí tem que ser melhor Vamos fazer uma olhada aqui Ok, vamos dar uma olhada aqui Nessa linha Ok, estão chegando onde eu quero A gente vai colocar eles aqui em cima Vamos ver Acho que a gente já dominou tudo aqui Então Vamos subir Bora subir Bom, só essa salva A gente já domina tudo Opa Achei um cara pra gente atacar Vamos fazer com que o nosso canhão destrua Aqui eu vou subir E aqui também Ali está vindo Bom, depende se mesmo os canhões conseguirem Eu preciso esperar Meu canhão destruir esse cara aqui Aqui Ah, vamos atirar agora Vamos lá Nada tão Beleza Vamos ter que arriscar uma tropa aqui Ah, eliminar esses caras aqui Enquanto chegamos aqui Essa unidade aqui vai ficar aqui Tudo bem Está subindo ali Essa aqui já está subindo Plano pra subir Vou ficar aqui em cima Deixa ela andando Tranquila Melhor parar e atirar Não é canhão Bom, ali a gente já destruiu Bastante Não precisa praticamente Nada deles Subindo Isso é bom Está chegando já Olha que está fechado Bem, agora bora lá Todo mundo venha, venha Correndo Chegamos Vamos entrar aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos esperar abrir o portão Para essa tropa aqui Bom, esses caras do canhão é bom Bom, eu quero que essa tropa aqui Essa tropa aqui tem mais experiência Então venha pra cá Não vai parar Operatório Atire Operatório Atire Tire Atire Atire Gostando Sim senhor! Na explosão. ב Hm. kinds of Heads of armadilhados Heads of armadilhados Over de novo Jornal alvore The hundreds of armadilhados Heads do armadilhado Enjoy the card Estamos entrando aqui, na casa, beleza, praticamente o The Nossos já, ué, ganhamos, boa, então vamos ver o que acontece agora né, vamos ver agora o cinemática que vai dar velho, meu deus, vamos ver o que vai acontecer agora nossa, vamos ver, ok né, vamos ver agora, ok né, vamos ver agora, ok né, vamos ver agora você atualmente tem uma missão ativa para construir um domingo ok ok, e agora abriu mais uma parte do mapa, agora qual é o nosso novo objetivo ah, não foi, realmente vocês estavam certos, eu tinha que criar uma força naval e eu não criei bom, é só a gente não ir por mar Quebec destruir isso aqui, não, Quebec hum, tá vamos passar o turno primeiramente e, vai ter uma tropa aqui que dá para a gente ir melhorando, né dá para a gente ir recrutando aqui já beleza, então, não teve nenhuma cinemática ah, tudo bem, tudo bem acontece vamos ver aqui a diplomacia oh, dá para a gente fazer uma negociação ok uma paz agora só estamos em guerras com os franceses isso é bom vamos consultar aqui beleza, então vamos arrumar aqui as vidas que foram perdidas vamos recrutar aqui as tropas aqui que a gente tem deixa eu ver é, tem muita gente aqui, né então vamos fazer o seguinte vou só esperar um turno e vou tirar elas dali vou salvar aqui ok vamos ver aqui como está a situação temos uma tropa aqui então vamos recrutar uma tropa aqui bom, é temos o George Washington, né aqui eu estou em paz, então não vou destruir então eu vou passar o turno aqui e ver o que acontece, né eu vou entrar aqui na cidade ok, dá de boa, dá de boa vamos lá então ok 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 se o left standing in the region of another ok ahn temos um forte aqui, né cheio de inimigos tá, então agora nosso objetivo é chegar aonde deixa eu dar uma olhada aqui ahn bom, temos vários objetivos, na verdade capturar a cidade capturar a cidade não, isso aqui quebec aqui, eu não se identifica na verdade quebec, aqui, quebec conquistar ela isso aqui é do episódio 2 e completar a a cidade de Montreal que é essa aqui tá, não é lá aquelas coisas a cidade de Montreal é tranquila eu só preciso entrar na minha cidade ok temos uma você que é aliado, então tá tranquila então vamos retirar daqui, né eu vou recrutar aqui tropas, né pra cuidar isso já vou pegando meu caminho de volta, né não não é possível avançando marcha agora não há trupe pronto para ordem pronto para ordem todos os meus exércitos estão recuperando eu estou recrutando aqui, que eu realmente preciso, né pra melhorar aqui ainda mais vamos ver aqui lista o panel de listas se juntou bom, os generais, né o tabu listas todas as suas armadas estão disponíveis tá, é o que tinha ali dentro, né movipontes destapropa região tá as regiões e os agentes tá bom destab beleza é como eu tenho aqui George Washington eu não posso perder ele se eu perder ele fodeu tudo mas tudo bem aí eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma nova beleza beleza dá pra eu contratar um novo general aqui é isso aí nisso dá pra eu ficar mandando tropa para recrutar aí dá pra eu criar outro exército para lutar contra os grandes inimigos aqui beleza então vamos recrutar aqui mais um ok taxas beleza tá tudo beleza aqui é uma tropa nossa não, não é mas é aliado aqui parece que tá aumentando eu não vou querer brigar com eles eu não vou querer brigar com eles eu não vou querer brigar com eles vamos ver o que acontece passar o turno né o que é então eu que ele acusar é eu veja que a grã britânia tá se movendo bastante Ok, nosso Zest já está formado. Vamos continuar nossa jornada. Então vamos clicar. Vamos pegar mais um aqui. Temos mais uma arma aqui. Temos mais um. Mais um aqui que a gente vai recrutar. E aqui a gente pode deixar tranquilinho. Não vai ter problema nenhum. Espera aí que quantos de turma a gente está ganhando. Vamos dar uma olhada nisso. Como a gente já está em paz com esses índios aqui. A gente vai ficar se preocupando com eles. Apenas com esses caras aqui que eu já vou preparar. Estou preparando um exércitozinho aqui. É que eu já quero preparar um também. É, só sair da arma enquanto você não vai. Então mais um general. Beleza, temos três generais. Vai ser muito bom. Vamos recrutar então. Beleza, então. Beleza, então. Ali já daqui a pouco vai. Não vai ter rebelião, né? Mas precisa de um governante ali. Mas tudo bem. Vamos passar o turno novamente. Você atualmente tem uma missão ativa para construir um português. Se você quiser recuperar isso agora... Vou colocar mais um guarda aqui, porque a Cádia está me preocupando. Depois eu tiro. Beleza, então. Beleza. Beleza. Mas é o seguinte. Como se você quiser ser muito grande, dá para mim é... Porrer. Ok, vamos pegar essas seis, sete idades e vamos marchar. Ih, vai ter um subjetivo com essas tropas mesmo, né? É só para destruir mais em desenho, a gente pode perder com eles, mas... É só para destruir. Nada demais. Temos um exército ali, temos um exércitozinho aqui... Bom, a gente vai lutar com esse reforço aqui junto, né? Com a gente. Aí vai ser bem melhor, né? Inclusive vai ser esse aqui o nosso primeiro forte, né? Inclusive as nossas tropas estão chegando aqui. Bom, pessoal. Deixa eu só ver aqui as coisas. Ok. Ok, a Cádia. É, o problema é o governante, né? Tudo bem, a gente está acertando mais tropas aqui. Bom, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero ter mostrado o vídeo. Like, favorito e tudo mais, que eu sempre gosto. Bom, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui pelo motivo que a gente já dominou a Cádia. Já dominamos a Cádia. Beleza, limpamos tudo aqui. Agora vamos dominar mais duas cidades. Agora nós já temos uma... Não vou falar que é um exército, mas uma tropa nossa que a gente criou. Com sete unidades, quer dizer, mais de setecentos homens. Estão marchando aqui, né? Para limpar essa área. Só para dar um pauzinho neles. Esse nosso exército maior, que é o mais fodão, que já está recuperado, vai lutar junto com a ajuda desse exército aqui, com mais de 500 homens, né? E assim a gente vai ter ajuda como sempre a gente teve. Tudo está... Esse é o nosso melhor exército. Nada vai destruir ele. Não podemos ir para o Atanaval, porque tem um grande aqui. Nunca vamos destruir isso aqui. Não sei se a gente recrute os melhores navios aqui por vários e vários e vários tempos. Isso aqui vamos ter que lutar contra esse e esse. Não tem melhor a gente passar aqui de boa e lutar, né? Como a gente sempre faz. Então pessoal, eu vou dar um... Espero que tenham gostado do vídeo. Like por isso. Se inscrevam. Curta a parte do canal. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal para crescer. Que me deixe muito feliz, tá? Eu não ganho nada. Apesar de na internet. Mas é mais por gostar mesmo de fazer vídeos. Espero que tenham gostado do vídeo. Like por isso. Se inscrevam no canal. Curta a parte do canal. Se inscrevam no canal e se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal e se inscrevam no canal.